Fala gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu quero falar com vocês hoje sobre essa situação cretina que volta e meia a gente se depara, que é rachar o MDF quando a gente está montando, eu vou explicar para vocês um pouquinho do porquê que isso acontece, como que a gente evita e quais as referências que você pode ter para não fazer esse tipo de besteira e porque que você não vai mandar isso para o seu cliente, beleza? É isso aí gente, olha só, eu fiz uma série de montagens diferentes aqui para a gente poder mostrar quando e porque que acontecem essas rachaduras, essas aberturas na chapa e o que elas fazem de mal durante o processo. Primeiro eu tenho aqui essa abertura aqui do MDF, essa abertura acontece principalmente pelo seguinte, quando você faz o furo fora de ângulo, em vez de você entrar com o furo reto em relação a montante onde vai ser parafusado, você entorta a parafusadeira e olha, acreditem, o que eu mais tenho aqui é gente com a mão torta para furar na marcenaria, enfim, quando você entra com o parafuso torto, o que que acontece? O parafuso ele vai entrar pegando a ponta e com sentido de saída. Então, quando o parafuso faz isso, a tendência é naturalmente que ele vá rachar a montante onde ele está fixando, correto? Aqui a gente já tem um outro caso, vocês podem ver que ele não fez uma abertura completa da chapa, a chapa continua colada, mas ela começou a abrir. Esse daqui foi o seguinte, quando a gente entrou com pouca distância entre o MDF e a borda, tá ok? Essa distância aqui, ela é importante para você ter área para fixar. Aqui vocês veem, esse daqui vocês podem ver também que a gente tem mais uma que ela quase abriu, mas não terminou de abrir. Por que? Novamente, o parafuso muito próximo, o parafuso muito próximo da borda da placa. E por fim, esse daqui que estufou só a parte de cima, só a parte da peça onde a gente vai fixar, a base que seria o caso, e começou a estufar a montante só por dentro. Não sei se dá para ver, mas vai dar para ver que tem um inchaçozinho aqui. Esse inchaçozinho aqui, externo, ele não é aparente, mas a gente sabe que teve um inchaço. Nesse caso aqui, eu entrei com um parafuso de 45 milímetros, num MDF de 15. Por que que eu fiz isso? Exatamente para vocês terem essa visão do quanto que isso daqui vai estufar o MDF e qual a necessidade. Agora, vamos lá. Vocês já viram os casos aqui, vocês já viram ele rachê, os tipos de abertura que ele vai fazer. Na frente, você não tem referência, é a mesma coisa, está perfeito. Mas nós, como técnicos, como marceneiros, a gente tem que saber o porquê que isso não pode acontecer. Primeira coisa, que você não pode mandar um móvel para a casa do cliente com esse tipo de fissura, porque o parafuso está muito na borda da chapa, da placa e ele perde muita resistência. Então você vai entregar e vai ficar tudo ok. Mas com o passar do tempo, eu vou fazer uma tração nele aqui e você pode olhar que nesse daqui, onde o MDF já desplacou, onde ele já estava desplacado, a abertura é muito maior. Ela está selando, vamos lá, 4 milímetros com pouca força. Enquanto do outro lado, você não tem praticamente nenhum tipo de desnível. Ela não deu nenhum milímetro e a placa continua fixa. Então, essa perda de força, essa perda de resistência mecânica, você na hora de montar o móvel e na hora de entregar, o cliente não vai notar. Mas com o passar do tempo, isso vai te dar manutenção, isso vai fazer uma prateleira cair. E aí você já imaginou, o cara faz um móvel, sai caríssimo e cai uma prateleira dele lá com os livros ou, quem sabe, coisas mais caras ou mais importantes. E você tem esse problema para contornar depois na sua marcenaria. Então, essa questão da perda de resistência mecânica, essa perda de resistência ao peso, é um dos principais motivos que você tem que ter em mente para não mandar um móvel com esse inchaço, com a peça aberta ou desplacada. Isso daqui não tem sentido no porquê que você vai mandar isso para a casa do cliente, porque você vai ter uma dor de cabeça. Enquanto é uma coisa que você pode corrigir fácil, você vai soltar o parafuso aqui, vai puxar o parafuso para onde ele deveria estar e vai fixar. E aí, vamos lá, de novo, eu vou fazer a mesma tração e ó, pronto. Ela já não abre mais, porque agora a gente transferiu a resistência para onde a placa ainda está ancorada. Então, não tem mais esse risco. Você consegue aproveitar a mesma peça sem ter esse problema. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar com vocês agora... Primeiro não, né? Segundo, que eu já falei antes. Agora eu vou falar com vocês sobre a... Como que a gente faz para corrigir esse tipo de problema? Como que a gente faz para resolver isso daqui quando acontece? Primeiro passo, eu já mostrei. Você vai tirar o parafuso e vai puxar ele para outro lugar. Ou, em último caso, você vai trocar a placa. Se for uma peça pequena, como essa daqui, você troca a peça, porque ela já vai ter desplacado e a tendência é que ela termine de desplacar de fora a fora. Se foi uma peça com três ou quatro parafusos de fixação, dá para você reaproveitar. Você vai puxar o parafuso para o lugar dele e vai reaproveitar. Essa peça vai continuar trabalhando, virar o lado. Por exemplo, esse lado que desplacou, se ele for ficar para cima, você bota ele para baixo, porque aí você vai ter o ancoragem do outro lado da chapa. Quais são as medidas ideais que a gente vai fazer para fixar um móvel? Vamos lá! O ideal, independente do tamanho da placa, do tamanho da prateleira, é que a gente deixe sempre pelo menos 35mm de espaço entre onde o parafuso vai entrar e a borda da chapa. Se for uma prateleira com até 30cm, você consegue botar dois parafusos. Aí você vai trazer esse parafuso para dentro. Se é uma prateleira de 30cm, você pode colocar os parafusos a 5cm da borda e consegue tocar com dois parafusos. Isso dependendo da força que cada uma delas vai fazer. Se você tem um móvel que, por exemplo, como esse que está aqui atrás, vai ser um display só para peças de action figures, só para aqueles action figures, então não vai ter muita força. É uma prateleira de 30cm, você vai poder botar os dois parafusos a 5cm cada uma e vai passar. Ah, Carlos, mas é uma prateleira que já vai segurar mais... Você acha que você ainda está apanhando da mesma peça? Que você está apanhando também, né? Só estou vendo as fitas caindo. Enfim... Ah não, Carlos, mas agora é uma prateleira com 30cm, mas é uma prateleira que vai suportar mais peso. Ela vai estar com as peças mais pesadas em cima dela. Aí você já vai fazer o seguinte, você já vai usar aquela medida que eu falei, você já vai puxar 35mm em cada borda, 35mm para cada lado. E você vai dar um parafuso no centro, para você ter mais fixação. Você já vai trabalhar com três parafusos, para você ter uma estrutura maior. Prateleiras maiores de 30cm, o ideal é que você já trabalhe com três parafusos, dependendo da situação até quatro. Raramente só prateleiras acima de 60cm ou acima de 55cm, porque você vai usar mais de três parafusos. Não necessariamente, não é tão vital. Os três parafusos ancoram bem o peso. E aí vamos lá, medida de parafuso. Gente, a medida de parafuso, bom, é que seja sempre o dobro e um pouquinho mais da chapa que você está usando. Eu tenho um MDF de 15mm, esses daqui são de 15mm. Esses MDF são de 15mm. Um parafuso de 35mm, ele vai entrar 20mm para dentro da outra peça. O que já é um bom tamanho. Carlos, eu posso usar um parafuso de 45mm? Pode. Só que você tem que entender que esse tanto que ele vai entrar, que ele vai estar entrando 30mm para dentro da montante, numa montante de 15mm, a chance dela desplacar, que foi o que a gente viu aqui, a chance dessa montante fazer isso, ou ela fazer uma fissura interna, passa a ser muito maior. Então, não recomendo que se use. Já numa peça de 18mm, você já consegue usar parafusos maiores. Por que? Você já vai ter um parafuso de 35mm, ele já vai entrar muito pouco. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui, sem fazer tanta bagunça. Mas, numa peça de 35mm, você já vai ter uma entrada pequena. A gente vai ter menos de 15mm de parafuso entrando na montante, propriamente dito. Então, a gente tem uma ancoragem baixa. Aí sim, já se torna o ideal que você tenha um parafuso de 45mm ou 40mm. A gente está falando de 20mm a 25mm de parafuso entrando na montante. E como é uma peça mais larga, como ela tem mais material para absorver esse furo, ela vai desplacar menos. Então, o ideal. Se você está montando um móvel de 15mm, você vai montar... Onde é que eu botei a lapiseira? Ó, vamos lá. Se você está montando um móvel de 15mm, o ideal é que você use parafusos de 30mm ou 35mm. Se você está montando um móvel de 18mm, o ideal é que você tenha parafuso de 40mm ou 45mm. Aí, vamos lá. Carlos, uma outra questão. Carlos, qual parafuso que eu vou usar? Eu posso usar parafuso de 2,5mm, de 3,5mm, 4mm, 4,5mm? Vamos lá. Se você está trabalhando com 15mm, eu geralmente recomendo que você use parafusos de 2... Opa! De 3mm ou 3,5mm. Eu geralmente vou recomendar isso. Para móveis com MDF de 18mm, você já vai usar parafusos de 3,5mm ou 4mm de espessura. Os parafusos de 3,5mm, 4mm e até 4,5mm de espessura, ele vai ter uma circunferência maior. Consequentemente, ele vai ancorar uma área maior. Apesar dele abrir mais a placa de 18mm, ele vai ter uma ancoragem maior. Então, essa ancoragem vai dar mais resistência com relação ao desplacamento. O móvel descer a base. Mais um ponto importante para a gente falar aqui. Sempre faça pré-furo. O pré-furo é o que vai te dar a garantia de que a chapa não vai desplacar. Vamos lembrar que o MDF é um monte de fibra de eucalipto, geralmente eu uso, ou fibra de pinos prensada e colada com resina. Então, se você entra sem nenhum tipo de pré-furo, ele vai desplacar. Isso é o natural dele. Então, o pré-furo sempre seja feito. Não deixe de fazer o pré-furo quando você estiver trabalhando com o MDF. Beleza? Tá! Se você teve mais alguma dúvida, se ficou alguma outra pergunta que você gostaria de fazer, deixe um comentário aqui para a gente, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês em outro vídeo. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e que não dê ruim quando você for montar os seus nichos, igual eu fiz nesse daqui. Todo desplacado. E que você monte aquele móvel justinho. Beleza? Forte abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.